Boa tarde pessoal, continuação do vídeo, vamos passar aqui num stand, num não em vários, deixa eu puxar aqui pelo rapaz, passa, passa, passar aqui por uns standzinhos, os caras incentivar nada, mas olhem bem para isto, isso é louco, o que é isto meu irmão? Olha o Armour, Ferrari, BMW, Mercedes, o que é isto pá? Isto é luxúria de cascais pá. Leoporce, são máquinas aqui rapazes, sabe que ele vem aí? Estás aí ou não? Não sei se ele vem ou não. Não sei se ele vem ou não, 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 Daí é ce não, não sei se ele vem ou não, estamos juntos, vamos juntos? E aí, será que é isso? Não. Deve-me brincar com a R6. Ih, eu tenho uma estreia para pensar que ele não tinha apanhado. Tá, está aí. É isso aí. Aqui não é o sexo O que é isso? Eeeesh Uau, não foi? O gás vai acelerar, mano, porra, o J está aqui. Assim não dá, pô, o gás vai acelerar. Olha, exatamente, aqui é o autótomo do Estorio e o pessoal, olha. Será que não devia ter sido nesta? Ficando maluco. Acho que não devia ter sido nesta. Eu acho que não era nesta. Não, é nesta, é. Olha aqui pessoal, olha conseguimos ver aqui, olha aqui a pista do autódromo. Não sei se vocês conseguem ver. Estão lá carros. Há track de aí hoje. Olha aí carros, há track de aí hoje. Brutal. É bem, este vídeo vai ser muito louco. Ah, está ali, 18 e 19 de Outubro. Gente, aí somos totais, não fomos ver. Vá pessoal, eu vou desligar para o vídeo não ficar muito comprido. Está bem? Vá, um abraço. Fiquem bem e até o próximo vídeo.